Em 2013, os grupos artísticos de Cubatão arrancaram aplausos e elogios por onde passaram. Foram diversas apresentações em teatros, eventos, festividades em Cubatão e outras cidades. Milhares de instrumentistas, cantores, bailarinos e equipe técnica trabalharam duro para ter o sucesso e prestígio obtido no ano de 2013, mostrando que a cultura cubatense continua sendo uma referência cultural. Em 2014, os grupos artísticos de Cubatão prometem uma série de novos projetos de sucesso. E com certeza, neste ano, o cubatense vai continuar tendo orgulho dos seus artistas. Em 2014, prestigie os grupos artísticos de Cubatão. E com certeza, neste ano, o cubatense vai continuar tendo orgulho dos seus artistas.